E aí galera, Gamers, bem beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês o meu review do Crash Bandicoot NCN Trilogy. Sim, já estou trazendo review porque é um remake, é um jogo que eu já joguei na época do Playstation 1, então não tem muito o que experimentar de novo. É basicamente o mesmo jogo, claro que a experiência vai ser diferente por conta dos gráficos, etc. Mas eu já joguei bastante do primeiro, do segundo e do terceiro game que foram remasterizados, então já dá pra falar muito aí do que é essa experiência nova nesse NCN Trilogy. E primeiro, claro, a primeira coisa que a gente nota de diferente é os gráficos do jogo, são os gráficos que estão fantásticos. Esse é o ponto mais alto, eu diria, dessa remasterização, desse remake que eles fizeram com o Crash. Cara, é absurdo, você pega comparações, eles basicamente refizeram o jogo, né? Eles disseram que pegaram objetos de verdade, né? Ou seja, o desenho dos personagens, o desenho dos objetos, texturas, etc. E refizeram, né? Eles fizeram em cima do que já existia. Mas claro que eles criaram isso do zero. Eles não pegaram simplesmente uma caixa ali 3D antiga e desenharam outra por cima. Não, não, eles basearam no que eles tinham, né? Ou seja, pegaram todas as linhas do desenho antigo e refizeram esse desenho, sabe? Meio que pegar uma imagem pequena e colocar uma imagem HD. Como existe na internet, o cara pega uma imagem pequena, vai lá no Photoshop e cria aquela mesma imagem, só que em tamanho HD, 1080, enfim. Então, a Vicarious Vision acabou fazendo isso com esse Crash. Então ficou absurdo, ficou muito foda, ficou realmente muito bonito a parte gráfica. Não só do próprio Crash, né? Os pelos do Crash você consegue ver, mas a ambientação, cara, tá fantástica. Essa parte gráfica não é um ponto negativo do jogo, muito pelo contrário. Só que existe um ponto muito negativo no jogo que eu vou falar mais pra frente, que não tem a ver com a parte gráfica. Mas talvez, por conta dessa melhoria que eles deram no jogo, afetou bastante o desempenho do game. Mas vai ficar um pouquinho mais pra frente, tá? Primeiro, vamos falar sobre a jogabilidade, que é um ponto também muito importante quando se faz um remake, cara. Porque como eles já fizeram o game, claro que os comandos e a jogabilidade teria que ser parecida ou até igual do que a gente tinha na época. E como eles já fizeram a parte gráfica, a engine do jogo, claro que a jogabilidade iria ser diferente. Mas, ainda assim, eles conseguiram entregar uma jogabilidade parecida com o que a gente tinha na época, ou até mesmo em alguns momentos iguais. Ou seja, em alguns momentos quando você vai pular de um local pro outro, né, onde o Crash tem que saltar. Ou quando você tá com aquela câmera, né, que vem um Crash correndo em sua direção. Que vem alguma coisa vindo atrás dele, uma bola ou um bicho correndo atrás dele. Esses momentos é muito igual ao Crash do PlayStation 1. Porque a movimentação é igual, o tempo que você tem que ter na hora de saltar de um objeto pro outro, senão você cai no abismo. É igual no PlayStation 1. Claro que a animação do Crash vai ser um pouco mais fluida e mais rápida, mas o tempo de você apertar, o delay que existe na hora de você apertar o botão e ele fazer o comando, existe também nesse remake. Então isso ficou bem bacana porque eles conseguiram reproduzir muito bem o que era o jogo em jogabilidade do PlayStation 1 para o PlayStation 4 no remake. O que ficou muito bom também. Ou seja, os fãs, os saudosistas, não vão sentir nenhuma diferença, não vão ficar incomodados em jogar esse jogo. Mas também a galera nova não vai ficar incomodada porque a jogabilidade é velha, é antiga. Então eles conseguiram equilibrar isso muito bem. A trilha sonora, não tenho o que falar, é a mesma trilha sonora, é claro que com algumas diferenças. Inclusive, o jogo inteiro eles colocaram vários efeitos sonoros novos, né? Do próprio Crash, tem boss que você escuta alguns sonzinhos que não são os clássicos. Já que tudo foi refeito, até a trilha sonora, pelo que eu ouvi falar. Então foi tudo muito bem pensado, foi muito bem feito a trilha sonora desse jogo. Os efeitos sonoros, tudo isso tá muito bom. No primeiro, no segundo e no terceiro game que tem a trilha sonora original de cada um. Até na Batalha dos Boys tem a trilha original de cada um, que foi muito fora também, cara. Eu gostei muito do que eles fizeram na trilha sonora do jogo. Mantém de novo a identidade do game. Só que os problemas vêm quando você já inicia o jogo. Sim. Quando você inicia o jogo, ele mostra o logo da Activision e tem um loading. Aí mostra a animação da Vicarious Vision e tem um loading. Você entra no menu, aperta iniciar, tem loading. Você inicia o jogo, tem loading. Acaba a cutscene, tem loading. Cara, é muito irritante os loads desse jogo. Até nisso, eles conseguiram reproduzir bem da época do PlayStation 1. O que não faz sentido algum. Você tá no PlayStation 4, cara. Você tá no PlayStation 4 que entregou Uncharted 4 sem nenhum loading. Então, sabe, esse negócio de ter vários loads no jogo é um ponto ultra negativo pra ele. De novo, não é um jogo novo, cara. É um jogo que foi refeito de um game lá de 1998, 96, 97. Não sei quando saiu o primeiro Crash, mas os três jogos saíram até 98, 99, mais ou menos. Então, cara, é um jogo de, pô, muito tempo atrás que você tá trazendo de volta. Claro que com a nova engine, com a nova tecnologia, etc. Mas é um PlayStation 4, sabe. Tem muito jogo hoje em dia que não tem loading. Eles são triple A's absurdos. E você fazer um remake de um jogo de, sei lá, de 1998 e ter vários loads assim, foi muito tenso. É um ponto ultra negativo que poderia ter sido evitado, cara. A performance do jogo parece que não ficou tão legal por conta disso, sabe. O tempo inteiro o jogo parece estar loadando pra que entregue a melhor coisa. Inclusive, o jogo não roda 60 quadros por segundo, o que já é muito estranho, pô. O jogo tem loading o tempo todo e não é 60 FPS. Se fosse pelo menos 60 FPS, não daria pra... Beleza, ok. É 60 FPS, pode ter vários loads. Não é isso que eu quero dizer. Mas daria pra ter uma justificativa, mais ou menos, sabe. Mas não, o jogo roda 30 FPS e tem loading pra caramba. É um ponto ultra negativo, mas claro, não tira o brilho de que é jogar o game, né. Não tira a jogabilidade, não tira o brilho do que é jogar o Crash 1, 2 e o 3. E outra coisa que eu acho que esse jogo possa ter como problema é pra galera nova. Porque pra galera antiga ele com certeza vai vender, com certeza todo mundo vai falar bem. Quem jogou ele na época vai achar o melhor jogo do mundo, porque o gráfico tá lindo, jogabilidade, etc. Mas quem é novo, quem nunca jogou, quem nunca ouviu falar de Crash, tá vendo falar agora, nessa época, quando a Sony anunciou na E3 do ano passado, eu acho. Acho que foi na E3 do ano passado. É 2016, foi isso mesmo. O cara que viu isso pela primeira vez na E3 de 2016 não entendeu nada, viu o personagem, baixou o maluco, tá jogando agora, tá achando a jogabilidade mais ou menos. Sei lá, não é um jogo, não é um estilo de jogo que é pra essa geração. Ele tá meio deslocado, sabe. É mais um jogo que traz a nostalgia, um jogo nostálgico, do que um game que traz a essência daquela época pra hoje em dia, pra um novo público, sabe. Não é, por exemplo, um Super Mario World, sabe. Que você pega aquele jogo e coloca hoje em dia, o jogo tá bom até hoje, sabe. Ele é muito à frente ao seu tempo. O Crash não é tão à frente ao seu tempo assim. Eu acho que a época de Crash, esse estilo do que é o primeiro, segundo e terceiro Crash já passou. Não tô dizendo que é ruim. Mas se você pegar o primeiro, segundo e terceiro jogo e dar pra uma galera nova que tá jogando os jogos de hoje em dia, é outro estilo de jogo, cara. Não é que eles não entendem de videogame, mas é outra época. Mesma coisa se você pegar uma galera e mandar eles jogarem os jogos antigamente. Então, existe esse problema, que eu não acho que seja do jogo em si, né. Mais pela geração mesmo que a gente tá vivendo. Mas, por conta disso, dessa geração nova, o game não consegue entregar algo que chame mais atenção dessa nova geração. Que talvez não fique tão atenciosa ao game. Então, esse talvez seja um problema do jogo também. Mas, como eu disse, não confunda as coisas. Não tô dizendo que o jogo é ruim, não tô dizendo que a geração atual não consegue entender qual jogo é bom ou não. Não, tô dizendo que o jogo foi feito numa época e era pra aquela época, cara. Só que, claro, a gente trouxe esse jogo de novo, né. Foi remasterizado pra galera que jogou no PlayStation 1. Então, existe a nostalgia. Mas o pessoal que nunca ouviu falar desse personagem pode achar meio estranho, meio deslocado ter esse estilo de jogo da maneira que é o Crash hoje em dia. Espero que vocês tenham entendido. Mas, enfim. É isso. Esse é meu review do Crash. Acho que vale a pena, sim, pegar esse jogo. Se você jogou ele na época, principalmente se você jogou ele na época, esse é basicamente uma compra obrigatória. Se você jogou o Crash 1, 2, 3 na época do PlayStation 1, com certeza vale a pena. Se você não jogou, acho que vale a pena, sim, dar uma chance ao Crash. Porque é um jogo fantástico. Primeiro, segundo, terceiro jogo. Mesmo que você não tenha conhecido na época. Se você nasceu até depois mesmo que a galera parou de falar sobre esse jogo, cara. Dá uma chance. Porque é um jogo muito foda. E quem sabe você não se surpreende, mesmo não gostando desse estilo de jogo. Então é isso. Esse foi meu review. Comenta aí o que vocês acharam do jogo, caso vocês estejam jogando. Se você já zerou o remake. E se você tá pensando em pegar, comenta aí a sua opinião. Se esse vídeo aqui acabou abrindo alguma luz na sua cabeça se pega ou não o game, tá? Inclusive, se você quiser pegar o Crash, NCN Trilogy tem lá na Rios Games. Tem link aqui na descrição, como sempre, tá? E vocês podem também usar meu cupom agora pra ter 5% de desconto em qualquer jogo da loja. Então, pega aí meu cupom, entra na loja, coloca lá o Crash no seu carrinho. Coloca o meu cupom e ganha 5% de desconto, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Fica com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço. E fui. Tchau, tchau.